E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Wellington aqui do canal Pássaros e Sia e hoje eu vou ensinar pra vocês como criar Tenebrio, desde o início eu vou explicar certinho e você não vai precisar gastar muito pra começar aí a sua criação, beleza? Antes de começar esse vídeo não esqueça de ativar aí as notificações do canal, né? Que vai estar aparecendo aqui do lado, se inscrevam no canal pra estar recebendo sempre os vídeos novos aí É isso aí, vamos lá então galera! Bom pessoal, pra começar uma criação de Tenebrio Molitor, você não precisa gastar muito como eu falei pra vocês, vocês podem criar em potes de sorvete, como eu mostro pra vocês no vídeo aí Fura a tampinha toda, como vocês podem ver E pra furar a tampinha assim, eu uso o ferro de solda, que é aquele ferro de estanho, certo? Aí você faz vários furinhos, o máximo que você conseguir na tampa do pote de sorvete Bom galera, se você não tiver um ferro quente desse daqui, que você pode encontrar em 1,99 Você pode fazer o seguinte, esquenta no fogo a ponta da faca e faz os furos Se você for de menor, peça pra sua mãe ou pro seu pai fazer pra você, beleza? E também eu coloquei uns furos, vou mostrar aqui pra vocês Bom galera, como vocês podem ver, eu furei aqui em volta do pote também Isso ajuda aí na ventilação, beleza? Bom galera, dentro desses potinhos Você também vai precisar daquelas embalagens de ovo, que a turma vende ovo É um negocinho de papelão, pra colocar dentro, pra eles poderem se esconder Beleza? Então eu vou explicar pra vocês aqui Bom, vocês podem começar a sua criação com 20 besouro Ai Wellington, mas como que eu vou saber qual que é macho e qual que é fêmea, né? Bom galera, a gente não vai saber, a gente vai criar tipo no chute Você vai colocar 20 aí, certeza que vai ter pelo menos uns 5 ou 10 machos e uns 5 ou 10 fêmeas, beleza? Como vocês podem ver aí, tem 20 besouros Bom galera, então como eu falei, você pode começar com 20 besouro Você pode começar com 20 pulpa, que é uma fase antes do besouro Então como eu tinha falado, a gente pode começar com 20 pulpa, né? Ou você pode também começar com 20 larvinha de tenebro Que é a fase aí que os pássaros comem, beleza? Aí você me pergunta Wellington, mas por que o meu tenebro fica branco? Muita gente pergunta isso pra mim, ó Vou mostrar aqui pra vocês, só um minutinho Fica assim Aí falou, é, mas por que que fica branco assim o meu tenebro? A turma acha que é fungo, né? Que é alguma coisa que cresceu Mas não, isso daqui é que a larva tá crescendo Ela solta a pele e depois ela volta na cor normal Ela faz isso umas par de vezes Beleza? Então ela fica branquinha assim É normal, completamente normal Bom galera, eu vou explicar pra vocês aqui Um pouco sobre o ciclo dos tenebros Eu vou deixar uma imagem pra vocês Aqui do lado, pra vocês verem o ciclo Certinho, mas eu vou explicar pra vocês Como vocês podem ver na imagem O macho e a fêmea de besouro acasalam E depois que os besouro acasalam, o macho e a fêmea De uma a duas semanas eles botam, né? Eles botam em torno de 500 ovinhos Esse ovo fica misturado tudo no substrato dos seus tenebros De oito a dez semanas já vai começar a aparecer no substrato do seu besouro Aquelas larvinhas pequenas Essa daí ela já é grande, mas ela parece bem pequenininha Bem minúscula mesmo, quase não dá pra ver Aí em torno do tempo que vai passando Elas crescem Aí elas vão ficar desse tamanho aí Que vocês estão vendo, beleza? Aí depois de 15 dias Que ela já tá nesse tamanho Que eu mostrei pra vocês Elas viram a pulpa Elas ficam imóvel, branquinha Desse jeito que vocês estão vendo aí no vídeo Bom galera, antes de colocar o substrato Eu quero estar explicando pra vocês Uma coisa que a maioria já sabe Mas eu vou explicar de novo aqui Pra quem é novo no canal também não viu aí Certo? Pra ter sucesso na sua criação de tenebro Você vai começar com três potes de sorvete Por isso que eu separei três certinho aqui Beleza? Um vai ser pros tenebros só Só os tenebros, não vai ter mais nada O tenebro e o substrato só O outro vai ser pros besouro acasalar Vai ter só besouro preto Então os besouro que tiver Você vai jogando aqui, né? Nesse pote E no pote número três Vai ter só as pulpas Por que as pulpas tem que ser separadas dos outros? Porque as larvas podem matar a pulpa Enquanto ela tá imóvel E o besouro também Aí você pergunta Ah, mas por que que mata, né? Porque eles bebem a água das pulpas Mata elas pra poder tá tirando o líquido Beleza? A umidade aí das pulpas Então é muito bom separar De fase Porque também os besouro comem ovos Entendeu? As larvas comem ovos Então é bom separar sempre aí A sua criação E pra ter uma criação de sucesso, galera Você tem que tá sempre olhando aí As suas caixinhas Pra ver se não deu algum problema Não é só pegar e jogar os tenebros lá E falar Ah, deixa lá que vai criar Não Você tem que tá fazendo manutenção No substrato Trocando substrato sempre Pra não correr o risco De pegar algum fungo E aí você vai Fornecer essa larvinha Pra suas aves E pode até acabar matando Suas aves aí Contaminadas Então eu vou mostrar pra vocês Aqui o passo a passo De como vai ser Tirar a tampa aqui delas Bom, em cada uma vai ter, né? Essa caixa de ovo Um pedaço Pra poder Tá Deixando elas no escuro Porque ela gosta de ficar no escuro Bom, aí aqui eu separei um pouquinho De ração de crescimento Com ração De coelho triturada Com ração de codorna também Esses três tipos de ração que eu uso Aí eu vou Cada copinho desse Eu vou colocar aqui Em um pote Vai ficar mais ou menos Um tanto assim, ó De ração Aí vai ser um copinho Desse pro besouro Um copinho desse pra larva E um copinho desse pra pulpa A pulpa não pode ficar Direto no plástico, beleza? Bom, galera Agora eu vou soltar Pra vocês verem Como que vai ser Beleza? Bom, aqui eu vou soltar As 20 larvinhas Beleza? Aí elas Ficam sossegadas Aí Aqui eu vou colocar as pulpas Beleza? E nesse aqui Eu vou soltar os besouros Bom, galera Aí você vai colocar, né Como eu tinha falado pra vocês Você vai colocar a caixa de ovo Em cada um deles Bom, galera Aí a fonte de umidade Vocês podem usar a batata Ou vocês podem estar usando Cenoura Abobrinha Qualquer tipo de legume Que contenha água Eu peço pra vocês Que usem pouco A fonte de umidade Porque eu vejo gente Colocando metade De uma batatão Assim Não tem necessidade Ela não bebe tanta água Assim Então é Coloquem batata Mas coloquem em pedacinho Não precisa colocar todo dia Não precisa colocar lá Esquecer também Você coloca Vamos supor Uma vez por semana Não precisa mais que isso não Olha o pedacinho Que eu vou cortar aqui Tá vendo aí, galera? Não precisa mais que isso não E não precisa colocar pras pulpas É só pros besouros E pras larvas E não coloca em cima Do substrato Essa caixa de ovo Você pode colocar em cima dela Essa caixa de ovo Que eu falei pra vocês colocarem Ou vocês podem estar usando Também gase Aquele de atadura De machucado Beleza? Pra colocar aí A fonte de umidade Bom pessoal Então ficou assim Aí a sua criação de tenebro Vai ter aí 100% de resultados Bom galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido O passo a passo aí De como ter sucesso Na sua criação Sem gastar muita coisa Porque aqui você não vai gastar quase nada Pode ser sorvete Geralmente a sua avó Sua mãe tem em casa aí Beleza? Então espero mesmo Que vocês tenham gostado Se vocês Nossa Calma, Manon Então se vocês quiserem Estar comentando aí Como é que vocês fazem Pedindo conselhos Dicas É só me mandar aí Que eu vou estar respondendo Cada um de vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado Falou Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri